Vou botar para duas, espera, espera, vou escolher, vou escolher essa pipa aqui, esse tremendozinho, essa daqui, e a minha vou escolher, essa daqui, vamos lá, vamos lá pedinho, escolha a minha peta, mané, vamos lá, pide o dedo da câmera, menino, Tô te picando, já? Tô te picando, mané, tô te picando, que coxeria? C coxeria é um sovaco, é olhar o Duneir que não vai dormir, e nem coxeria dormir, coxa um sovaco, eu tô imitando o que papai, eu tô fazendo o que papai tá fazendo, Só quando voce vem, veja, se conjuro por cima, cães, 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 vai, vai, uçá pedinho, pedinho foi pro Belelê Papai, eu escolhi a minha peta, velho, eu gosto de amendão. Olha o pedinho aqui, uma carga de bolachinha. Vamos lá, vamos lá, pedinho, vamos lá, pedinho. Papai, 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 tu me torar, tu me parar, só que tem rambada. Torar a minha pipa, tu tem que dizer, se tu torar, se tu torar, vai dar pra tu aparar a minha vez, porque a minha terra é rambada. Torei de pica, torei, torei descaindo, mano. Ganhou pra mim, boba. Olha o chão aqui, tá 3 a 1. É o lançamento! 3 a 1, né? Esse, 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 escolhe essa minha, essa minha, que? Sabe o que? Começou, pom, 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 pom. Dicô, vindo, 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 só te caindo agora com o fundo. Toda força, tô puxando. Tô só te picando. Oi. Turei te picando. Papai, tá 1 a 0 e eu tô com 1 e tá com 0. Vou subir a minha penteando. Que penteando, mas tá abelhado. Quando eu subo penteando é porque eu subo debitando. Vamos subir penteando. Então, então. Eu tô ali, tô colocando o dedo pra baixo. Vou subir a minha penteando. Papai, escolheu mão de raia. Não dá seu pai o peixe não. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. A minha é só um pontinho no céu. Vou colocar a vitamina. Quer aqueles negócios que eu coloco na vitamina? Que é bem gostoso. Os coloridos, os coloridos. Vem pra minha linha. Agora eu vou pra cima da tua, mano. Vou pro teu lado. Boa na tua. Papai. Papai, vem pro lado da minha, véi. Tá difícil. Tá só falando bem. Olha, rapaz, não. Olha. Vai mexer com a mãe. Eu ia falar alguma coisa aí, peraí. Tá enchendo o saco aqui. Vai pra cá. Vai comendo. Vai se não me engano. Tá brincando. Tá enchendo já o saco. Meu gordinho tá baixando a pipa dele. Tô aparecendo só um pontinho no céu. Eita, docinho. Tô redis caindo. Olha aqui, ó. Três a zero. Pedeu o céu. Tô tudo de novo. Capaz que eu coloco só pra um. Fui. Tô com o celular de mamãe com a mão suja mesmo.